Vamos começar com fernas malucas, vamos lá vai 1, 2, 1, 2, 3 Vamos embora diretor Fila automática Tô cansado das santinhas Eu quero uma mina lourada E diria o meu juízo Só beijando a minha boca E na pedra mais princesa Eu quero uma mina que eu deixe de falar E também goste de voar Pode ter álcool E beber pra caixão saturar E sangue descalço E passar a dor no barco E goste de emoção E se eu chamo a bandeira Vai ganhar bem coração É, 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 é Vamos começar com fernas malucas Só que era de uma boca É, 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 é É, 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 é É, 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 é Só que era de uma boca Tô cansado das santinhas Eu quero uma mina lourada E diria o meu juízo Só beijando a minha boca Eu não quero mais princesa não Tô querendo uma mina Pra ter de rir pra lá Vai cantor E também goste de voar E pode mear E beber pra caixa Satura E sangue descalço E passar amor no carro E goste de emoção E que seja uma goleira Pra ganhar meu coração Olha a fé Berna de malucas Berna de malucas Berna de malucas Salqueiras malucas Erna de malucas Berna de malucas Berna de malucas É, 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 é É, 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 é E os penas malucas, solteiras malucas Penas malucas, penas malucas Solteiras, César